Sandro, Alessandro, Cristiano e Leandro Combustível motivo pro grande casal prosseguir sonhando Nomes que serão lembrados eternamente em vários países A rainha e o guerreiro, Adelaide Francisco Rodrigues O sonho, uma visão, família unida e dedicação É igual a família Rodrigues, todos empenhados em uma missão Mudar a vida de milhares de pessoas em nossa nação Da garagem de casa pro mundo, ninguém mais segura é revolução O sol brilhou, mas sorte trazendo esperança de um novo futuro Quem vive é triste, anda sorrindo, quem não era nada agora tem tudo Dignidade, perspectiva, agora eu posso sonhar Um ex-torneiro mecânico e uma costureira pode me ensinar Que com fé não existe impossível e quando você quer ser alcança Exemplos de garra e humildade, verdadeiro ponta de lança Fundadores da melhor empresa do mundo que agora eu vou revelar Rinode, Rinode, aqui é meu lugar Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível realizar Um lugar só pra quem nasceu pra vencer Grupo Rinode, aqui é meu lugar Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível realizar Um lugar só pra quem nasceu pra vencer Grupo Rinode, aqui é meu lugar Acredite em Deus, acredite em você e nessa história que eu vou te contar Em 1988 surgiu a empresa que pode mudar Toda tua história, como tem mudado milhares de vidas por todo o Brasil Sou exemplo vivo de quem não era nada e hoje até pode andar de navio De BMW, conhecer a Disney, essa foi a vida que eu sempre quis Se não duvidar, trabalhar mais um pouco, ganha Ranger Rover e vá pra Paris Depois da Haiti, não fique de fora, vamos bora, bora, senão o tempo passa Imagina ajudar pessoas e ver tudo isso e ainda de graça Mas não basta, escuta sentado pra não desmaiar O próximo prêmio você que escolhe entre quatro carros que eu vou citar BMW, Mercedes-Benz, pode ser um Porsche ou então um Jaguar Rapaz, num valor de 500 mil reais Calma, calma que não acabou Vamos pro topo que é o nosso lugar O topo é pra quem não desacreditou O topo é só pra quem sabe amar Amar o que faz, levar a missão Mudar a vida de uma multidão Deixar um legado, marcar geração Isso vale bem mais que cifrão E a recompensa é mais que sublime Vem de Ferrari, de Lamborghini Você que escolhe qual carro ficar Evandro Viana já pode provar Que um homem comum que não crê no impossível Se torna titã e bate em qualquer nível Independente da situação, classe, raça ou profissão Aqui você pode escrever sua história E se tornar próxima inspiração De transformação sobrenatural Aqui o seu sonho se torna real Todo mundo cresce e se diverte Vitória só serve se for no plural Vitória só serve se for no plural Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível Realizar um lugar só pra quem nasceu Pra vencer Grupo e no ver Aqui é meu lugar Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível Realizar um lugar só pra quem nasceu Pra vencer Grupo e no ver Aqui é meu lugar Grupo e no ver Aqui é meu lugar só pro